Quando voltar à primavera. Capítulo 12. O milagre não solicitado. Estabelecia-se o clima da contradição humana. As notícias que chegavam de Café Naum pareciam a impossível confirmação da chegada do Messias. Dizia-se abertamente que os tempos eram aqueles, pois que os sinais prenunciadores surgiam poderosos. Que ele, porém, fosse o esperado, duvidavam os seus, aqueles que constituíam o clã dos seus ascendentes, os que o conheciam desde a infância. No íntimo de cada um se conflitavam as paixões. Anelava-se que ele fosse o embaixador e receavam que fosse. Gostariam de fruir benefícios, retirar as largas fatias dos jogos humanos e dos humanos triunfos. A inveja, abraçada ao despeito, no entanto, negava-lhe a possibilidade. Anunciada a chegada à cidade que lhe propiciaria berço, Nazaré se emocionou. No sábado, a sinagoga estava repleta, mais do que costumeiramente. Quando ele se adentrou, os familiares lá se encontravam indecifráveis. Os compatriotas, daqueles que o conheceram no dia a dia dos tempos, recusavam aceitar a autoridade que se exteriorizava da sua presença majestosa. O rabino dispôs os rolos sagrados e deu início ao ofício. Após a oração coletiva, seguiu-se a bênção. O presidente leu o texto da lei referente ao dia. Passou-se ao exame dos profetas. Foi franqueada a palavra a qualquer um dos presentes. Inicia-se Haftarah. Os olhos incidiram sobre ele, impondo-lhe a definição. Jesus se levantou, tomou o rolo venerando dos profetas e leu um versículo apenas, em tom solene e calmo. O escrito precioso informava das características do rei divino. Textualmente dizia O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Houve um silêncio incômodo de expectação quase esturpor. Escutavam-se as ansiedades e estrugiam os conflitos íntimos. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, em mim o anunciado. Eu sou aquele que se esperava. Suas palavras acendem em comentários brilhantes, produzem maravilhas, anunciam um mundo porvindouro. Interrogam-se os presentes. Não é este o filho de José? Inicia-se uma reação de despeito. Trovejam os impropérios, os gritos se fazem ensurdecedores. Blasfemo, vociferavam os mais exaltados. Fazem um milagre, trovejavam os céticos. Repete diante de nós, teus compatriotas, as façanhas que ouvimos falar de ti, realizadas entre os ignorantes de Café-Naum. As gargalhadas se fazem perturbadoras. Ele permanece em serenidade inatingível. Sempre estará assim. Nada o abalará. Força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor. O Rabino repõe a sinagoga em ordem. Os ódios espumam nos corações invejosos, irados. Os homens sempre se deixarão tombar com facilidade dos cimos em quedas espetaculares aos abismos. As emoções superiores sobrepõem-se às paixões serviços. Médico, assevera conciso, cura-te a ti mesmo. Ninguém é profeta em tua terra. Todavia, assevero-vos, quando graçava a fome em Israel e as viúvas padeciam por três anos, foi uma fenícia da cidade de Sarepta, em Sidon, que Elias socorreu. E quando Eliseu saiu a ajudar, o primeiro leproso a quem curou foi Naamã, o sírio. Não são os eleitos os únicos. Não pôde prosseguir. O alarido assenhorou-se da assembleia agitada. Os punhos se fecharam e as deficiências morais em exacerbação surgiram. Justicemos o atrevido. Esse carpinteiro audacioso desmoraliza a casa do Senhor. Com as purcas tradições do povo, acrescentou outra voz. É blasfemo e traidor, completou mais alguém. Certamente nega nossa primazia, nossa eleição. Rápido, façamos justiça, explodiam vários, a fim de servir de escarmento para outros, os que desejam desonrar as tradições da raça abençoada. Os homens de pequena estatura moral nunca se permitirão compreender os seus superiores. Jamais perdoarão a verdade os que se comprasem na mentira. O orgulho é um bafio morbífico que aniquila quem o exterioriza. Inimigo do homem é o aliciador da desdita e do crime, emulando aqueles que o agasalham à agressão, à perfidia. A suave e bela Nazaré estava aturdida e penetrada pelas trevas. Jesus reservara à sua terra a honra de desvendar-se, de anunciar as primeiras notícias do seu divino ministério. As recordações lhe perpassam pela alma. Os anos juvenis, as paisagens ricas de tons verdes e escarlates, as noites salpicadas de estrelas, os entardeceres de ouro ao longe, além da planície do Esdrelon, por detrás do Monte Carmelo. Perpassa o olhar pela massa iracunda e encontra os olhos súplices de sua mãe, ansiosa, experimentando a agonia que não cessará por muito tempo. Naquele átimo de minuto, sua voz lauriza-lhe a alma sem palavras, num acalanto que vibra no doce e amoroso coração. Sim, ela compreende o filho e nele confiaria. As altercações aumentam, os agressores o seguram, agarram-no e subitamente o têm ao sudoeste da cidade, no acume da montanha, para a parte em que o granito se rasga abruptamente. Atiremo-la ao abismo? Nenhuma delonga. Ei, agora, já! A tarde, em fogo ardente, esmaece na distância. O mestre, compungido, detém-se na massa agitada, fixa o penetrante olhar e domina a exaltação da covardia, assodada pelos famanases da balbúrdia que vagueiam nas terríveis trevas da consciência espiritual no alentúmulo. Os membros se inteiriçam, as mãos se afrouxam, os olhares se esgazeiam dominados pelo magnetismo que se espraia. Ele corrige as vestes e, estoico e pulcro, atravessa a multidão, agora inerme, e desce buscando as planuras verdes-azuis de Café-Naum, emoldurada pelas águas-quedas do lago transparente. Nazaré não tinha entendimento para o compreender. Recusaram-o, porque vencida pela doença do despeito, pela alucinação da má vontade. A verdade fora apresentada. Nazaré queria um milagre. Ele se libertou das mãos dos algozes, dos corifeus da loucura, sem um gesto sequer. Milagre! A sua hora de ser erguido ainda não soara. Agora, porém, enquanto os ódios fazem as suas primeiras sortidas, a mensagem se espraia feita de sacrifícios e silêncios, de devotamentos e renúncias, de perene ternura, mesmo para aqueles que se negam a ser amados. Nunca mais se extinguirá o seu conteúdo. O mundo inteiro é o campo para a semente do seu incomensurável e incontido amor. Ninguém deterá o crescimento da árvore da vida ou fará que seque a fonte inexaurível de água viva. Nunca mais! Nazaré desejava um milagre e não entendeu o milagre não solicitado. Sous-titrage Société Radio-Canada